Olha, hoje é dia de fazer aquela fezinha, né? Como dizia Fernando Mendes, sorte tem quem acredita nela. Se você acredita, vai registrar o seu jogo, porque tem uma bufunfa aí, ó, procurando um dono, hein? Vamos trazer informações chamando Cheryl Amaral. Já pensou se tornar um novo milionário? Então chegou a hora de fazer sua aposta e cruzar os dedos. Pois nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2668 da Mega Sena. O sorteio foi realizado na noite desta última quinta-feira. O prêmio da faixa principal para o próximo concurso neste sábado está estimado em mais de 10 milhões de reais. A Quina teve 16 apostas ganhadoras e cada um vai pagar 110 mil reais. Já a quadra registrou 1.307 vencedores que vão receber individualmente um prêmio de 1.929,36 centavos. As apostas para o concurso 2669 podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília de amanhã. Nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou até mesmo pela internet. O jogo simples com seis números marcados custa apenas cinco reais. Então está esperando o que? Corre e vai fazer a tua aposta. Ei, Fernando Mendes cantava. A sorte tem quem acredita nela, né? Quem acredita registra o jogo e já fica esperando, né? Porque se não tiver registrado o jogo, como é que vai levar o prêmio, hein? Já tivemos até um caso recente de um cidadão que fez os números, marcou certinho, mas esqueceu de registrar. Aí ele foi conferir. Quando ele viu, ganhei, ganhei, ganhei. Mas ele não registrou. Não deu nada, né? Não deu nada, né? Não deu nada, né? Obrigado.